Oi gente, tudo bem por aí? Espero muito que sim. Para quem me conhece, meu nome é Fábio, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Mais um provador na Renner. Estou gravando aqui dentro, quando der uma brecha, eu gravo lá fora, porque aqui, acho que agora não tem ninguém. Essa loja é maravilhosa. Olha esse espelho aqui. Que coisa linda que eu queria ter na minha casa, mas no caso não cabe. Mas vamos dar mais um provador na Renner. Lembrando que eu tenho cupom de desconto na Renner, Fábio Madureira, que ele só é válido através dos links. E nem sempre ele está ativo. Às vezes tem outros cupons e outras dinâmicas, 15%, 20%, saldos, cupons que entram em remarcados. Então tem que me acompanhar lá no Instagram, que eu sempre posto as novidades da Renner. Tanto no meu Instagram, quanto no grupo de achadinhos lá do WhatsApp, tá bom? Vou deixar todos os links no primeiro comentário fixado e os links também de todos os looks desse provador. Já vamos a esse macacão. Lindo demais. Ele não estava tão amassado. Sentei para colocar sandália e ele amassou. A composição dele é maravilhosa para você que reclama de peças de poliéster, porque vai sentir calor. Ele tem, eu não lembro exatamente as porcentagens, mas ele tem 70 e poucos por cento de viscose. Aí ele tem linho e algodão. Só esses três. E deixa eu mostrar os detalhes. Ele vem com essa faixa que você tem só um pontinho aqui. Você consegue soltar, de repente usar com outro cinto. Olha, bolsos aqui na frente. Mas o tchan dele é a parte de trás. E eu vou mostrar para vocês. Eu vou até prender o cabelo. Para quem acompanha aqui os vídeos, no último vídeo de comprinha, eu falei, meu cabelo está horroroso. Hoje eu já estou, nossa, meu cabelo está lindo. Então, tonalizei ele ontem. Mas vamos aos detalhes do macacão. Olha, que lindo. Deixa eu chegar bem pertinho. Espero que vocês estejam conseguindo ver, porque eu não estou vendo. Olha, gente. Lindo, né? Olha. Lando o sutiã para baixo. Não sei se vocês já viram uma alça que você prende no seu sutiã, né? De um lado e de outro. E ela vem pela barriga, aqui na frente. Então, você consegue fazer um... Tipo um X, lá na parte de trás. Gente, ele é lindo. Tamanho M e ele custa R$239,90. Uma peça, assim, linda. E que você, eu, usaria bastante no verão. E aí, você pode mudar as propostas, né? Você pode usar até com tênis isso aqui. E eu tiraria a faixa, deixaria solta para usar com a faixa ou usar com outro cinto. Perfeito. Então, ó. Só uma última passadinha no look. E vamos para o próximo. Tô aqui no provador, já com todas as peças. Eu esqueci de mostrar para vocês, sabe o quê? O detalhe do zíper. Que é aqui na lateral. Antes dos detalhes desse próximo look, não esquece de deixar o seu like, hein? Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de comentar. Nem que seja com aquele emojizinho que ajuda muito. E não esquece de, no final, me dizer de qual look você mais gostou. Olha esse. Já que o inverno não vem. A gente pega peças que são usadas no nosso verão, na primavera, verão, enfim. Gente, eu tô abismada com o conjunto, como um todo. Mas nessa pantalona. A composição dela é maravilhosa, tá? 70% viscose e 30% linho. Ela é pantalona mesmo. Pra quem não sabe a diferença, a pantalona, ela é mais ampla. Já aqui do quadril. A wide leg, ela dá uma... Ela é mais ajustada aqui. Ossos na frente. Olha. Esse cinto. Que trabalho mais lindo. Ó, deixa eu mostrar de costas. E aí, de costas, já vou mostrar. Hoje que eu vim com o cabelo solto, lindo, maravilhoso, hidratado, pintado. Tengo várias peças com detalhes nas costas, mas vamos lá. Ó, o top, ele tem esse detalhe ali do elástico. Que ajuda a ajustar melhor a peça, né? E aqui também, ó. Na alça. Tá vendo? Aqui na frente, olha os detalhes. Não só do bordado. Pera. Vamos focar. Mas dos botões que tem uma florzinha. O top, eu esqueci o tamanho. Ele custa R$99,00. Gente, esqueci. Pera aí. Peguei tamanho M. A pantalona, eu peguei tamanho 40. E eu também esqueci. Olha, a caça tá com preço ótimo. R$199,00. Como eu não sei qual é a dinâmica da Renner hoje, não sei. Não posso dizer que, ah, ou no dia que você tá vendo o vídeo, que, ó, o meu cupom de desconto tá dando tantos por cento, tá? Me acompanha no Instagram. E não esqueça que é só válido através dos links. Eu tô apaixonada por esse look. Lindo. Maravilhoso. Já estou aqui me despindo. Não vou mostrar nada não, calma. É só porque eu achei lindo o botão. Eu não tinha reparado. Olha aqui. Parece uma madeirinha, né? Vou começar pelo colete. Olha que lindo o recorte dele. Diferente. Os botões em preto trazendo esse contraste. Até por isso. Deixa eu mostrar o look todo. Eu coloquei o meu escarpão preto. Vamos a mais detalhes do colete. Mais um detalhe nas costas. Ele ajusta. Tá vendo? Ele é tamanho M. Ele ficou ótimo. Daqui a pouco eu falo da calça e disso aqui. Que é diferente. Ela tá maravilhosa. O colete. Já esqueci o valor. Cento e dezenove e noventa. Gente, ele tá muito lindo. Ele tá muito lindo. A calça só tinha tamanho quarenta e dois. Esse conjunto é muito lindo. Claro que eu tô falando o conjunto, mas as peças estão vendidas separadamente. Bolso na frente. E por incrível que pareça, uma coisa que é raridade. Bolso atrás. Não é bolso fake. É bolso de verdade. E olha a confusão que tá aqui por causa do tamanho. Então, aqui na frente tá lindo. O botão também é preto. Olha como é que tá o cinto pro alto. Enfim. Mas eu... Quando eu experimentei, falei, nossa, tá gigante. Mas eu queria experimentar. Eu teria que fazer rainha pra mim. Aqui, ó. Já tem um saltinho confortável, mas grandinho. Ai, gente. Lindo. Pera aí. Deixa eu ajeitar. Ajeitar pra gente dar a última geral nesse look. A Rainha tá arrasando. Tinha tempo quando eu vim aqui? E a calça custa R$179,90. Um look básico com tricô que está remarcado. É. E a gente se bagunça toda, né? De tanto ficar colocando e tirando roupa. Olha que... Eu vou mostrar o look. Depois eu mostro o que é interessante. Que eu nem vi no site, realmente. Se procede. Completei aqui o look com essa wide leg que está grande. Tamanho 42. Mas era o que tinha. No site tem vários, tá? Que eu vi. A calça eu vi. O tricô não. Ela custa R$159,90. Coloquei aqui no eslindback branco. Vocês sabem o que eu amo, né? É o escarpão preto e o eslindback branco. Amo. Teria que fazer a barra. Não sei. Acho que não faria, não. E o tricô, ele tem uma composição muito boa. Esse daqui é tamanho G. Ó, ele não é tão grandão, não. Tá. Tem, acho que até o GG. Ele tá R$99,00. Acho que eu falei. E a composição dele é maravilhosa. Porque ele tem poliamida. Na verdade, a maior porcentagem é a viscose. Aí tem poliéster, mas tem poliamida. Ele é muito gostoso. E algo que eu vi agora, experimentando, não sei. Como eu falei, não sei se procede. É esse aqui, ó. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Achei que ele fosse dupla face. Ele não é. Ó. Aqui passaria batido. Até aqui. Tá vendo? Só esse detalhe da costura aqui, lateral, que matou ele. Mais um look. Vou começar mostrando essa camisa. Já que temos botões, podemos chamar de camisa. Botões branquinhos, que não brigam. Aí ela vem com essa faixa, que é presa aqui. Então, você só passa pela frente. Eu só dei um nozinho. Tá vendo? Ou você pode... Ah, essa luz ficou péssima, né? Essa luz aqui em cima. Você pode dar só o nozinho, como eu fiz aqui. Ou pode fazer aquele tradicional laçarote, né? Aí isso aqui vai ficar um pouquinho pra cima. E vai ter um laço aqui. Ela é 100% poliéster. Elástico aqui, ó. Aliás, eu acho que eu gosto até mais assim. É que ela ficou pra cima. Eu já esqueci. Ah, o preço dela tá aqui. 139,90. Tamanho M. Deixei ela soltinha, mas depois vou fazer a proposta colocando ela por dentro. Ela é dupla, tá vendo aqui? Como se tivesse um forrinho. Ele é bem, bem gostosinha. O short tá largo na cintura, o que é normal pra mim. Mas, ó, se ele tiver com a cintura no lugar, olha como fica bonito. Depois eu vou botar a blusa pra dentro. Olha como fica bonito o caimento dele. Então, eu tô de salto, mas não tá nada assim vulgar. Por quê? Porque o short tá soltinho e eu estou com uma blusa que não está revelando muita coisa aqui. Um super decote, um cropped com decote. Enfim, cada uma na sua. Eu já fui essa pessoa. Eu já tive essa fase periquetinha. Já tive... Faz parte, faz parte da vida. Já tive... Saia com os vestidos em balada vácuo. Com um salto muito maior que esse. Ficava a noite toda. Chegava em casa às 7 horas da manhã. Agora eu sou uma jovem senhorinha de quase 40 anos. Mas, enfim, mas eu tô aqui, ó, com o short colorido. Vamos aos detalhes do short. Ele tem passante. Olha, sabe que eu fiquei na dúvida se eu pegava? E eu gostei. E eu gostei desse short. Deixa eu mostrar atrás. Ele não tem bolso. Tem os passantes atrás também. Se ele está em dia, graças a Deus. Essa luz, gente. Essa luz aqui, ó, de cima. Não tá bacana. Agora eu vou colocar a blusa pra dentro. Pra gente ver, né? Uma outra proposta aqui. Agora ficou mais tranquila aqui fora. Então, eu coloquei a blusa pra dentro. Aí, pra isso, eu tive que fazer o truque aqui, ó. De prender o short. Porque senão ele ia ficar caindo. A cintura não ia ficar no lugar. Não ia ficar um caimento legal. Ó. Eu gosto mais assim, né? Com a cintura marcadinha aqui. Com a blusa pra dentro. Último look desse provador. Um look bem básico. Com uma regata. Com jeans. E o meu slim back que anda sozinho. Algumas considerações sobre esse look. Primeiro, a calça tá no saldo. Ela tá R$99,90. Ela é tamanho 42. Mas esse aqui é um tamanho 42. Como ela já vem com a faixa pra ajustar. Ficou bom. Ficou gigantesco. Ela é modelo clochar. Que está de volta. Já tem um tempinho. Que a gente tá vendo novamente. Que traz bastante informação pra essa região da cintura. Deixa eu mostrar de costas. Que ela tem bolso. E eu adoro. Que ela é meio cenoura. Tá vendo? Aquela afundida lá embaixo. Olha. Sei não, hein? E eu gosto muito. Na verdade, eu não sei se é slouch. Porque eu tenho uma. Que tem esse detalhe aqui. E ela é considerada slouch. E aí, o que que eu fiz aqui? É um contraponto. Já que a calça traz bastante volume. Eu trouxe uma peça sequinha em cima. Essa regata é o mesmo preço da calça. Mas olha. Ela é de tricô. Eu esqueci a composição dela. Eu vou olhar. Eu vou deixar na tela. Na verdade, escrito. Porque ela tem uma composição muito boa. Eu acho que é só viscose com poliamida. Não tem nada de poliéster. E eu gostei desse decote, ó. Quadrado. Enfim. Amei esse look. Vou encerrar esse provador aqui. Que agora deu um movimentado. Lá do lado de fora. Espero que vocês tenham gostado. Foi um provador mais curtinho. Mas acredito eu que com escolhas. Meu celular tá torto. Mas com escolhas bem assertivas. Essa calça tá correndo um seríssimo risco. Eu tenho umas coisinhas pra trocar. Eu tô sentindo falta de uma calça com jeans assim. Mais escuro. E eu gosto. Como eu falei, eu gosto desse modelo. Clochard. Eu tenho várias blusas justinhas. Regatinhas e tal. Que eu acho que, como eu falei, fazem esse... Ah, que é uma pessoa saindo. Fazem esse contraponto. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de deixar o seu like. Não esquece de me dizer de qual peça ou de qual look você mais gostou. E eu tô aparecendo lá no fundo. Enfim. Abstraia. Olha. Ah, pra quem falou do meu cabelo... Eu mesma aqui cortei. Quem tem YouTube... E uma tesoura de cortar cabelo, tá? Não quer guerra com ninguém. O único problema, como eu uso o Mega Ré, é... Como é que monta um cabelo cheio de camada? Letícia Quilute. A pessoa que bota o meu Mega Ré. Então é isso, gente. Não esquece do meu cupom de desconto. Que às vezes tá vigente. Às vezes não. Me acompanha lá no Instagram. E no grupo de achadinhos do lado do WhatsApp. Pra saber. Meus beijos. E até os próximos vídeos do canal. Tchau, tchau.